Rodrigo ensina para toda a família a importância de economizar água. Por que a gente precisa usar o aparelho sanitário, dar descarga e depois tomar banho? Porque você não faz o xixi. Que tal fazer xixi na hora do banho? E tomar banho curto, banhos mais rápidos. O hábito que às vezes a gente não tem é de desligar o chuveiro na hora de se saboar. A gente vai escovar os dentes e também esquece de desligar a torneira. Isso daí é uso, desperdício da água. Se dependesse de pessoas como ele, o consumo de água no Brasil seria bem menor. Mas em Fortaleza, a partir do mês de agosto, quando o período chuvoso chega ao fim, o consumo de água na cidade aumenta. Segundo a Cagesse, foi necessário aumentar em 3,71% a oferta de água para a capital. Essa mudança climática, que o clima fica mais quente, mais aquecido. E as pessoas passam a usar mais água no seu cotidiano. Até porque algumas atividades que eram feitas, digamos, através das chuvas, irrigar um canteiro, irrigar um jardim, um tipo de uso de água que a chuva pode resolver, nesse período não tem mais. Então, passa-se a usar a água da Cagesse também para essas outras atividades. Mas ele chama atenção para o desperdício. É importante que o consumidor faça o uso racional desse recurso, que é um recurso natural, limitado. E, portanto, a gente tem que usar o necessário, mas sempre com responsabilidade e com os cuidados que são necessários. Por isso, preste atenção na hora de lavar louças, usar a descarga e também quando for fazer a higiene pessoal. É no banheiro que o desperdício deve ser evitado. Para escovar os dentes, por exemplo, deixe a torneira sempre fechada. Em um minuto, com a torneira aberta, são gastos mais de dois litros e meio de água. Em cinco, são desperdiçados mais de doze litros. Deixe bem tão precioso. Tem que ter essa consciência de que, embora tenha água, tem água potável, a gente tem acesso à água, a gente não pode desperdiçar. Porque, pela nossa irregularidade, nossa irregularidade pluviométrica que nós temos aqui, nosso sistema de chuvas é muito irregular.